Se fossem azeitonas, se fosse uma galinha, se fosse um fim de namoro, mas Skolitrão no supermercado você pode trocar. A garrafa vai vazia, volta cheia e você só paga pelo líquido. Beto Barbosa, dá pra trocar a música? Claro. Skolitrão, o jeito mais credondo de economizar. Se for dirigir, não beba.